A árvore de Natal simboliza a nova árvore da vida. Ela nasce da obediência de Jesus e Maria ao plano do Pai. As bolas representam as virtudes cristãs, fé, esperança, amor, prudência, justiça, fortaleza e autodomínio. Que neste Natal, a árvore da vida dê muitos frutos em sua vida. São os votos da Associação do Senhor Jesus e da TV Século XXI.